e é assim vamos apanhar aqui a horta e onde é que está o pepinho vamos ver onde está o pepino olha agora agora não me encontro, Luciana, Luciana, Ana Carlos tá bom para apanhar, olha os biquinhos de açaí agora vamos ver ali o outro onde é que eu chego lá este é um bicho, olha é pequenino, mas sai tudo, olha está a amarelo está a trafogar, não é para se tirar este é um bicho é um bicho mais doido em cima, um bicho mais caldo eu já vi ele apanhar a horta querem ver aqui um tomatinho já deve ser alado já estou, acabei de tomar banho mas já estou toda suja vou ir para aquele lado tirar também pera aí a Luciana não quis vir vou fumar de cigarro olhem para isto, olhem para isto olhem para isto, olhem para isto 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 vou ficar Obrigado.